De tantas coisas que andei fazendo De quase todas me arrependi Mas ouvi uma especial Foi a mais certa que escolhi A melhor coisa que eu já fiz Em toda minha vida Salveu-me por um triz Em aceitar Jesus Sinceramente foi A melhor coisa Que eu já fiz Coisas erradas Andei fazendo Na condição De pecador Quando achei-me Desfalecendo Tomei a decisão Que me salvou A melhor coisa Que eu já fiz Em toda minha vida Salveu-me por um triz Em aceitar Jesus Sinceramente foi A melhor coisa Que eu já fiz A melhor coisa Obrigado por assistir